Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer assílio pessoal para o que o apelamos para o bom senso dos comandos das Forças indetrizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios problemas inimiguais que anotariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar todo o custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer pôr a mínima luta de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual recuperação que se deseja sinceramente desnecessário.